Hello, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a teacher Thaís e nós estamos aqui para a nossa terceira videoaula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o environment, o meio ambiente. Nós vamos aprender alguns vocabulários específicos desse nicho, ok? Students, lembrando que nossas videoaulas estão sendo feitas da melhor forma possível, ok, pessoal? Para que a gente não fique sem nenhum conteúdo, beleza? Então, vamos lá? Let's go! Students, eu gostaria que vocês pegassem o English Book de vocês na página 26 e na página 27. A teacher vai dar continuidade a esse novo assunto. Então, ele começa questionando sobre o que nós temos feito, né? What have we been doing? Então, algo recente, o que nós temos feito para o meio ambiente. Então, antes da gente adentrar esse assunto, eu gostaria que vocês observassem essas quatro imagens que ele mostra para nós. E que vocês pensassem, então, sobre as causas e efeitos que nós podemos relacionar a elas. Eu vou mostrar aqui. Não sei se fica fácil de ver, para quem não está com o material. Yes? Eu vou disponibilizar um link para que vocês respondam essa pergunta para mim, tá? Pode ser em língua materna, beleza, pessoal? Então, como vocês podem ver na primeira figura, parece que nós estamos vendo um pouco de poluição no oceano, no mar, né? Na segunda, também muito lixo, né? Pessoal, um acúmulo muito grande de lixo. A terceira figura, nós temos as indústrias, fazendo a poluição da nossa atmosfera, né? Através da liberação de gases tóxicos. E o forest fire, que são as queimadas, ok, pessoal? Então, eu espero essa resposta de vocês nesse link que eu vou estar disponibilizando. Mas, antes de nós continuarmos, na parte 2, ali embaixo dessas figuras, nós temos algumas palavras. E eu gostaria que vocês lessem depois de mim. Vamos lá? Então, students, aqui é o vocabulário relacionado ao meio ambiente que nós vamos aprender. E aqui nós temos as definições. Eu coloquei essa lista aqui no meio para não mostrar a resposta, tá? Então, eu vou ler e vocês vão ler depois de mim, tá bem? Vamos lá? Deforestation Greenhouse effect Global warming Pole melting Sea rising Ozone layer UVB rays Garbage trash Ok? Vamos ler de novo? Deforestation 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 Greenhouse effect Greenhouse effect Global warming Global warming Pole melting Sea rising Ozone layer UVB rays Garbage Trash Que são sinônimos, tá? Ambos são palavras americanas. Nós temos uma terceira que é rubbish. Mas nós não vamos ver no dia de hoje. Então, pessoal, algumas estão bem facinhas de adivinhar o significado. As outras vocês podem ou escrever desse lado ou no caderno de vocês. Eu sugiro que seja no caderno, tá? Para que fique melhor da teacher depois poder visitar a hora que nós retornarmos a nossa aula. E eu gostaria que vocês pesquisassem esse vocabulary aqui, colocassem a tradução no caderno e que vocês combinassem, porque aqui nós temos a definição deles, que vocês combinassem a coluna do vocabulário com o significado, né? A definição deles. Então, ó, human residues of materials not fully used. Então, resíduos humanos de materiais não usados totalmente. Então, o que é isso aí? Resíduos que nós não usamos totalmente, né? Então, uma dessas palavras é... Vocês podem pesquisar na internet, tá? Quem tem dicionário, pesquise pelas palavras-chave, ok? Vejam aquelas que são parecidas com o português e a gente vai conversar agora um pouco sobre esse assunto de deforestation, né? De pollution, ok, pessoal? Depois que vocês acharem essas palavras, vocês podem, na página 27, completar aquelas lacunas com as palavras corretas, de acordo com essa listinha que vocês buscaram na página 26, ok, pessoal? Então, são as definições. É uma outra forma de a gente trabalhar com definições, ao invés de colunas, a gente trabalhar com elas em forma de frases, ok? E ali do lado, nós temos uma coluna chamada Did You Know? Que é Você Sabia? E ele fala sobre uma coisa que a gente chama E-Waste, lixo eletrônico, né? Esse lixo eletrônico não é aquele lixo eletrônico que a gente recebe na hora de... o spam, né? Que a gente recebe nos nossos e-mails. Ele se refere à aquelas coisas, àqueles objetos, né? O hardware eletrônico que nós não utilizamos mais. E eles se tornam obsoletos e a gente, muitas vezes, a gente descarta eles de forma errada, ok? Vocês sabem como... junto daquela primeira pergunta que a teacher fez, eu vou fazer mais uma. Vocês sabem como que a gente se livra, como que a gente descarta materiais eletrônicos que nós não utilizamos mais? Como que você faz na sua casa? E como que você acha que deveria ser a forma correta? Porque muitas vezes nós fazemos, mas a gente fala... a gente sabe que não é a forma correta, ok? Dentro desse eletrônico, vocês podem pensar nas pilhas também, que é um aparelho, uma coisa que nós usamos nas baterias e pilhas, que a gente utiliza com mais frequência, então o descarte delas é maior comparados, por exemplo, a um celular, a um aparelho de DVD, a um rádio, né? A vida útil deles é um pouco mais longa, ok? Então, eu vou disponibilizar o link desse formulário para vocês me responderem essas três perguntas, né? Então, o que nós temos feito para o meio ambiente, então, olhando aquelas figuras, quais são as causas e efeitos relacionados a elas, o que é lixo eletrônico, né? Como que você descarta o lixo eletrônico na sua casa, e como que seria a forma correta, de acordo com o que você acha, para descartar esse lixo eletrônico, ok? Kisses, bye bye, pessoal!